O satélite aqui pegando fogo, passou pela roda Só deu mesmo aqui, ó, não usei meu extintor aqui já, tudo aqui Tá pegando em cima já, ó Pode sair de perto agora aí A água a gente já usou aqui, tudo, 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 tudo Bora, aí tem mais o que fazer mais não Bora, Bíblia Papá, passou aqui 30 carros já, ninguém tem coragem de dar o extintor, cara Pode tirar as corras de perto aí, bota mais pra lá, ó É, agora pegou o pneu pro completo já Oi, bom dia Eu mandei uma mensagem aí, sem não olhar, o carro deu correndo e começou a pegar fogo aqui, viu 10, 400, não 11, assim É, ele travou as rodas, né Aí eu tive que puxar um pouquinho pra tirar do meio da pista Aí depois de 30 minutos parado aqui, aí começou a incendiar, aí não tem extintor, já tá, não tem água Pois é, eu mandei, vê aí, no sufoque, eu mandei água Pra ninguém encosta não Vai encostar lá Vai nada Só ele mesmo Pronto, não vai sair daqui, vai passar pra cima lá, ó Vai pra cima lá do tanque lá, pronto, vai expor ir